O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário para uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Agora, todos os brasileiros, a partir de 60 anos, vão poder receber uma dose extra do imunizante. Com mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o governo ampliou o grupo que vai receber uma dose de reforço do imunizante. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última vacina há pelo menos seis meses. A aplicação do reforço já começou e deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina, o que fez com que a média de casos sofresse queda. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de casos e óbitos pela doença já reduziu mais de 70%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%. 80% 80% 80%